Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo! Adivinha quem veio nos visitar hoje? É a Rosinha, é a neta do seu Lobato. Tudo bem com você Rosinha? Que prazer de ter você aqui de novo na aula. Que legal né pessoal? E ela trouxe uma novidade pra gente. Ela veio fazer algumas visitas, ela tá saindo bem pouquinho. Ela já foi lá pra fazenda do vovô dela, já matou a saudade. Então tá bom. Olha que legal que a Rosinha trouxe pra gente gente. Olha lá, eu fiquei muito feliz. Ela veio me contar que teve um concurso lá na fazenda e ela trouxe o folder do concurso né Rosinha? Muito legal, olha que legal esse concurso. E ela falou que teve um concurso de cara o que? É. E quem ganhou Rosinha? Não é de gente? É um concurso de canto de animais. Ela tava me contando. Os animais resolveram fazer um concurso. Ai, pra ver quem cantava mais bonito. Né? A gente também faz um concurso aqui, sabe Rosinha? A gente também brinca de cara o que? Que legal né? E olha que legal essa história. Vamos ver quem participou desse concurso. Olha lá, vou contar a história pra vocês verem. Deixa eu contar aqui pela metade. Olha lá. Vou ficar na tua frente, Rosinha. Vou mostrar pros amigos, tá bom? Tá bom, Ale. Então, houve um concurso de animais. E olha quem participou. Quem foi o primeiro a participar? Foi a galinha. Como que a galinha faz, gente? Quem sabe o canto da galinha? Ah, isso aí. Cucuricô. Cucuricô. Dizia a galinha. Eu acho que foi ela que ganhou. Eu tô torcendo pra galinha. É. E você? Quem será mais que participou desse canto? Desse concurso? Olha, quem não quis perder? O galo, o galo, o garnizé, que treinava todas as manhãs, resolveu também participar. Ele falou que não ia perder. Olha só o galo, o garnizé. Ele faz como? O galo, o galo, o garnizé, que treinava todas as manhãs, ele cantava todas as noites e todas as manhãs. É, galo não para de cantar, né? Que legal. E olha quem também resolveu contar uma piadinha. Ah, ele é bonitinho. Olha lá. É, o pintinho. O pintinho piu, piu, piu. Pintinho piu, piu, piu. Pintinho piu, piu, piu. Tava contando piada, gente. Esses pintinhos são uma piada mesmo, gente. Olha lá que fofo. Olha quem... Claro, quem que não ia deixar de participar? O pato também foi. Aham, ele não queria perder, né? A, 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 o concurso resolveu cantar. Como que canta o patinho, gente? Como? Mais alto. Muito bem. Quá, quá, quá. Quá, 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 quá. Muito bem. Você já tem um candidato? Quem será que ganhou, Rosinha? Ah, que fofo, né? Oh, gente. Olha quem também. Chegou. E contou. Cantou. Ah, ela tão fofinha. Quem é ela? A ovelha. E como a ovelhinha faz? Bê, 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 bê. Ai, eu tô torcendo pra dois, Rosinha. Tô torcendo pra dois animais. Eu tenho dois candidatos. E você? Porque você tá torcendo. O que será que ganhou? Ai, que legal. Ai, ó. O porco. Chegou dizendo que ele já era o vencedor. Já ganhei, ó. O concurso está no papo, ó. Eita, porquinho. Tá se achando, ó. O vencedor. Diz que o concurso tava no papo. Duvido, né, porquinho? Ó. Ai, será que ele ganhou? Foi ele, Rosinha. Conta pra mim. Não, falou que não vai contar. O gato. Olha lá. O gatinho também resolveu participar. Como que o gatinho faz? Miau, miau, miau. Cadê o gato, gente? Sumiu. Não veio. Não quis falar com a gente. E olha lá. Ah, se o gato foi, quem que não podia faltar? Né? Quem falou que queria ser o próximo? Quem é? O cachorro. Como que o cachorro foi, gente? O cachorro também queria cantar Olha lá, será que ele ganhou? E quando chamaram a última colocada Era a vez da vaca vitória Vaca vitória, é a última, é a sua vez Adivinha o que aconteceu com a vaquinha? A vaca vitória que caiu no buraco E acabou essa história E ela ficou lá dentro do buraco fazendo Muuu, muuuu, muuuu Coitadinha, né? Que dó dessa vaquinha Só porque chegou a vez dela Que triste, né? Então, Rosinha Quem ganhou? Conta pra mim quem ganhou o concurso Sério? Quem você acha que ganhou o concurso, pessoal? Eu tava com dois candidatos É? Não foi Quem é? Também não foi Sério, Rosinha? Que legal Que legal A Rosinha falou Que sabe quem ganhou? Todo mundo Todo mundo Todo mundo que participou Também Por causa da história Da vaca Né? Como ela Aconteceu um acidente Todo mundo Ganhou Todo mundo Que participou Ganhou Que legal Que legal, né? Achei legal também Dá pra todo mundo A premiação, né? Todo mundo ganhou, né? Que legal Fiquei feliz O que vale a participação, né, Rosinha? Né? Que legal Então, olha que legal Pra nossa atividade Olha que legal Essa historinha Deixa eu te mostrar bem de perto Essa historinha É feita com digitais Né? Eu vou te mostrar aqui Bem de pertinho Ela é feita com digitais Ó, digital Do pintinho Do patinho Né? É feita com as digitaisinhas Que pode fazer Olha que legal Uma historinha feita de digitais Né? Quem vai contar A sua historinha aí? Quem vai fazer A sua historinha Feita com digitais? Ah, que legal, né? Então, pra isso O que precisa, Ali? Vai precisar Sua aquarela Com papel sulfite E olha lá Nós vamos carimbar Fazer um monte de carimbo Olha lá Ali fez aqui, ó Fez uma centopeia Né? Fez uma florzinha O caracol A bobolita A abelha Tudo, ó A gente pega Passa na tinta E faz assim Daí depois a mamãe Faz os detalhes Né? Que você achou Dessa história? Olha, Rosinha Que legal Você gostou Dessa atividade? Olha lá Viu, Rosinha? A gente também pode Contar a nossa história Né? Você daí Gostou? Vai fazer? Pega um monte de digital E inventa Dá pra fazer sapo Dá pra fazer formiga Dá pra inventar O que você quiser Com os dedinhos Pega um monte de dedinho Dá pra fazer árvore Dá pra fazer tudo Bastante coisa Cria A sua historinha O meu dá pra fazer Os bichinhos da fazenda Os bichinhos que tem lá Na fazenda Da Rosinha Dá pra contar uma história Também com isso Né, Rosinha? É Dá pra brincar Né? A gente pode brincar De fazer E tenta adivinhar Quem é esse aqui? Isso Muito bem É O passarinho E esse aqui? Quem é esse aqui? Ai, que legal Que bichinho de jardim que é Muito bem E assim a gente pode brincar Né? Depois dessa atividade Tá bom, gente? Gostaram? Ai, Rosinha Fiquei muito feliz Que você trouxe essa atividade E essa historinha pra gente Vocês gostaram? A gente tava com saudade de você Né? Ai, que bom Que você veio visitar Um beijo Dá um beijo nos amiguinhos lá Tchau, pessoal Tchau, tchau 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 Tchau, tchau